Olá pessoal, começando mais um vlog nesse canal, sejam muito bem-vindos, hoje é dia 15 de março, dia do consumidor e estava conversando com a Thalita que se de repente eu encontrar hoje uma airfryer na promoção aí com desconto já que é dia do consumidor, se tiver um bom desconto eu vou comprar. Hoje sai gente, hoje sai porque eu estou ensaiando comprar uma airfryer? Olha, há muito tempo, acho que um monte de gente já comprou e eu estou assim, será que eu compro, será que eu não compro mas eu vejo que o pessoal fala que é ótimo e faz falta, por exemplo, para fazer pão de queijo, para fazer carne assada, batata frita enfim, o pessoal faz cada receita diferente e aí a gente encontrou uma airfryer que eu estava dando uma olhadinha esses dias atrás uma que tem um painel digital super bonita, só que assim, o valor não estava muito legal, achei que estava um pouco caro claro que dependendo do modelo, da marca, o valor aumenta, né? Mas essa a Thalita gostou também, gente então de repente, se a gente entrar ali no aplicativo e encontrar ela com um desconto legal, com frete grátis de repente vale a pena comprar, né? E enfim, gente, hoje nós temos gravação, temos bastante coisa para fazer inclusive quero dar uma ajeitadinha nessa mesa que está um pouquinho bagunçada, tem até uma boia aqui de piscina que eu não sei o que está fazendo aqui, acho que eu levei na piscina aqui, na bolsa e não guardei, gente está ficando até murcha, olha, está uma baguncinha básica, tem isso aqui, tem chaveirinho e olha só o que tem aqui, gente fotos de quando eu era criança, olha só como eu era uma bebê bonita, gente, deixa eu mostrar para vocês olha essa nenenzinha que fofura olha que bonitinha, gente, tem foto com os meus primos, eu acho que vocês nunca viram as minhas fotos quando eu era pequena eu acho que eu só mostrei lá no Insta, olha essa foto aqui, eu, meu irmão e um outro primo eles estão, assim, gigantes, cresceram muito, meu irmão tem acho que um metro e... mais de um metro e oitenta o meu primo também, acho que deve ter uns metro e oitenta e cinco, um e oitenta e sete, ele é bem alto e eu fiquei com os meus um e sessenta e cinco, é sobre isso, né, então já era pilota aqui, ó, desde pequena, olha a Thaizinha aqui muito fofa, né, tem foto até do Mr. Matsuda quando ele era jovenzinho lá no Japão olha só, bem novinho ai, gente, tem foto da gente aqui, enfim, tem várias fotos, eu não sei porque que essas fotos estão aqui pra falar a verdade, ai, tem um amigo secreto da minha família, que a gente era tudo pequenininho olha que legal, vou colocar de pertinho pra vocês verem meus priminhos ai, gente, que saudade e olha essa criancinha, essa aqui tá muito bonitinha, olha minha bonequinha que fofura, gente, olha, eu carregando, carregando não, eu empurrando o carrinho de boneca olha que graça é, gente, tempinho bom, tempinho que a gente não tinha preocupação, não tinha boletos é sobre isso, né eu nem sei porque todas essas fotos, tá num cantinho aqui, tem muito mais fotos, sabe, guardadas eu não sei porque eu separei, não sei se era pra algum vídeo, realmente não me lembro mas olha que bonitinha essa foto aqui, com o meu irmão na garupa, olha que bonitinha uma motinha do meu pai, gente, olha o modelinho das motos antigamente ai, meu Deus do céu, olha a minha cara de sapeca, que fofa ai tem a outra aqui, que meu irmão também tá junto, olha, parceiríssimo, tá vendo eu aqui, pilotando, tá vendo, eu já era pilota desde pequenininha e ele atrás ali, e esse meu primo aqui, nossa, ele tá gigante, como eu falei pra vocês casado, tem filho aqui, essa foto aqui, a gente tava indo pra praia ai, os meus pais pararam na serra pra fazer uma foto nessa época não existia o meu irmão caçula, então era só nós três aqui é o meu irmão mais velho, tímido como sempre, né, nunca gostou de foto mas olha o sorrisão da Thaís aqui, gente olha a minha carinha, tava com óculos da moranguinho e esse aqui é o meu irmão que tava na garupa lá do carrinho e da moto e essa aqui, gente, é um amigo secreto que teve na minha família olha que engraçado, essas estantes de antigamente da casa da avó da gente, né olha isso aqui, era, acho que era um tocadisco, gente do céu era muito antigo, os meus primos, olha eu aqui a Thaís aqui, minha prima, meus avós, nossa gente, olha galera tudo pequenininha, agora tá tudo casado, todos tem filhos praticamente é isso, né, gente, a vida passa, olha aqui bebezinha, meu pai carregando, olha só de cabeluda, gente meu pai é super cabeludo também mas olha a minha cara, muito cabeluda e esse sorrisão, gente, que falar desse sorrisão, tá vendo? Já era ai, gente, não tá focando, calma aí agora focou, olha esse sorrisão ah, eu sempre fui sorridente desde bebezinha mesmo e é isso, gente, olha, tem aqui com o carrinho de bebê tem eu com o Mr. Matsura aqui no nosso casamento tem várias fotos espalhadas e aleatórias essa aqui, ele lá no Japão, bem novinho, gente, olha era super novinho e é isso, vou guardar essas fotos aqui uma outra hora dá pra fazer um vídeo só mostrando pra vocês várias fotos aí update neste vlog, gente aparecendo aqui agora estão na cozinha? porque a dona Atleta vai fazer o que agora? cafezinho da tarde, meu bem terminei uma edição e aí falei pra mamis o que você acha de um cafezinho da tarde, mamis? mas é claro que eu aceito eu só não perguntei pra ela o que ela vai querer de acompanhamento se ela prefere pão, waffle ou bolacha vou perguntar pra ela agora, gente vamos juntos mãe tá bom? obrigada tô bom o que você prefere pra café da tarde? pão na torradeira bolacha ou waffle? pode fazer pãozinho pão? com requeijão ou queijo? tem opção aí, gente é tipo um cardápio, entendeu? ou manteiga pão na manteiga o que você quiser fazer? nossa que de boaça, né, gente? não sei eu acho que eu vou fazer com requeijão ou na manteiga vou decidir aqui alguns centímetros depois tomei meu cafezinho, gente agora estou aqui no meu esconderijo mais conhecido como quarto com o meu ledzinho aceso hoje eu escolhi a cor rosa olha só eu adoro ficar mudando de cor mas os meus favoritos é rosa e azul mas o azul deixou bem ficou bom até, né? e o rosa vermelho eu não deixo porque reflete lá fora, né? e aí fica meio hum, legal tem verde que mais? laranja amarelo mas eu vou deixar ah, tem o roxo também meio azul mas ok não sei vou deixar no rosa mesmo pra conversar com vocês enfim, gente ontem eu não contei pra vocês mas eu fui fazer prova eee consegui fazer as duas provas ontem da primeira apostila de história e assim por incrível que pareça eu tirei 10 nas duas provas, gente em cada prova, aliás, né? a primeira prova eu tirei 10 e na segunda também e como é história eu não tava esperando tirar uma nota boa porque eu achava que eu era ruim em história mas até que eu fui bem então, tipo, eu fiquei surpresa e aí antes de fazer a prova eu falei pra professora ah, então, né? eu sou meio ruimzinha em história mas espero tirar uma nota boa aí no fim ela também ficou surpresa tipo mas você não falou que era ruim em história, menina? e tirou 10 aí ficou todo mundo com aquele igual aquele meme lá do Will Smith com um monte de ponte e rogação na cabeça e aí já tô com a minha mochila aqui atrás olha porque vou fazer a minha segunda apostila agora pra fazer mais provas ainda essa semana e antes de mostrar, gente antes de estudar, aliás vou mostrar pra vocês o esmalte que eu escolhi pra fazer as minhas unhas eu acho que eu vou fazer amanhã porque hoje vai ficar muito corrido mas amanhã eu faço sem falta e aí eu mostro pra vocês lá no Insta então sigam a gente por lá olha só, gente já deixei separadinho aqui vamos tirar as coisinhas do canto pra vocês verem melhor mas olha só o esmalte que eu irei passar amanhã esse aqui, olha Queen metalizado hipoalergênico olha que lindo, gente a moça da perfumaria falou que ele seca super rápido tão rápido quanto o da Anitta então assim estou ansiosa pra passar ele quero ver como que fica na unha porque na embalagem, no vidro ele brilha bastante, gente ele é bem bonito vamos ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês calma aí deixa roda, roda roda, roda, roda e vamos lá vamos ver olha só, gente bonito, hein gostei achei que eu tinha derrubado na minha mesa mas não tá tudo sob controle então esse é o esmalte escolhido vou fazer amanhã só pra não ficar tarde hoje, né porque eu ainda tenho o que? tenho o que? que estudar, meu bem inclusive minha mochila está aqui ó vou abrir aqui pra vocês verem a situação dela no momento vamos lá cadê a pochila da gata vou mostrar pra vocês o meu caderno, gente meu caderno, ele é muito fofo quer ver, ó ele é de unicórnio tcharam olha só time to be a unicorn aí quer ver, ó tem adesivos ainda, gente olha que coisa mais fofa quem aí também tem dó de usar adesivo do caderno comentem eu morro de dó, gente é super fofo aí eu deixo tudo aqui e é isso é sobre ah, tá aqui, ó tô com o cardigan também aqui na minha mochila tá vendo? uma baguncinha de leves mas é isso esse aqui é o estojo pra combinar com com o caderno e tal e é isso, gente agora sim fora lá e isso dano e aí e aí tem uma pausa aqui, gente no estudo ainda tem bastante coisa pela frente bastante perguntinhas aqui na apostila mas vou aproveitar ainda que a minha amiga está rendendo pra finalizar o vlog plena, né gente porque ultimamente eu venho finalizando o vlog com uma cara de sono eu falei não hoje eu vou finalizar mais arrumadinha então é isso espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje opa amiga rodei com a cadeira me deu até uma tontura aqui a menina se empolga mas é isso se você é novo e ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreve aí segue a gente lá no insta também pra vocês acompanharem várias coisas em tempo real pra gente interagir por lá deixa o seu like eu vejo vocês nos próximos vlogs ok um beijão pra vocês e tchau tchau